Finalmente acabou a espera, dia da grande final. Vai ter Brasil e Inglaterra ao vivo na EA Sports. As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusail Stadium, vamos nessa. É Brasil contra Inglaterra. Segue a escalação do Brasil, o gaúcho Alisson no gol, Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio e Richardson fecha a escalação no ataque. A Croácia simplesmente destruiu o sonho de muitos ingleses, eliminando a seleção na semifinal da Copa do Mundo de 2018. Você se lembra, Caioba? Lembro, foi uma derrota dolorosa, mesmo pra torcida. Os ingleses estavam empolgados, com muita esperança de conquistar o título. Eles conseguiram sair na frente, mas o Perisic empatou. E na prorrogação, o Mandzukic decidiu a favor dos croatas. A Inglaterra, escalada no gol, Pickford. Walker vai jogar com o Shaw, um em cada lateral. Phillips vem pro jogo, com Rice na meiuca. E o furacão, Harry Kane, fecha a escalação no ataque. Começa o jogo! Final da Copa do Mundo FIFA! Que dia! E Charleston. Neymar bateu! Tem goleiro! Aqui não! Bola direto, viaja pra área. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Maguire. Cain. Dá o passe direto na marcação. Rafinha. Recebe Richardson. Vinícius Júnior recebe. Paqueta! Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Harry Kane. Tem vantagem. Árbitra, banda a seguir. Sobe a Inglaterra. Quero ver o ataque. Aparece o zagueiro. Bloqueia. Mata o cruzamento. Fica de graça pro goleiro. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. Sobrou na área. Ele guarda. Vilani, é daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Bola por cima. Boba visão. Rafinha com ela. Gol! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo, FIFA! Pra abrir o placar do jogo. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Walker. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. Paquetá. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem na bola com paciência. Esse é Casemiro. Bola alta na direção do Vinícius Júnior. Neymar com ela. Atenção pra fazer! Rice. Bola retomada por ali. Sterling. Chega, bloqueia o cruzamento dele. Em vez do cruzamento. Esquentei o curto. E a bola saiu pela linha lateral. Bem, Marquinhos. Corta bem o passe. Boa leitura de jogo. Levantou. Desvia a zaga. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Escanteio é curto. Vinícius Júnior. Pro gol! Bate no travessão. Tá viva! Gol! Olha como a zaga bate cabeça. Os jogadores não se entendem. E deixam a bola muito tempo dentro da área. O adversário só aproveita e bota pra dentro. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Sterling. Mason Malt com ela. Sterling. Tentou cruzar. Para na marcação. E Charleston. Com ela, Rafinha. Corre. Aproveita o espaço vazio. O Brasil pode vir pela beira do campo. Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento bem nas mãos do goleiro. Phillips. Foden. Gol balimpo pra acabar com a festa. E Charleston. E Charleston. Danilo. Vai descendo. Tem apoio. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Kain. Alexandro. Vini Jr. está com ela. Esse é Rafinha. Boa chance para o gol. Sobre o travessão. Que bomba. Kane. Saiu. Lateral. Mandou para o gol. Afasta o goleiro. Afasta o perigo. Danilo. Casemiro é acionado. A chance. Gol. E vai virando goleada. São três gols de vantagem. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E Dali, na cara do gol, não tinha como perder. Reinício de partida. Que vitória do Brasil. Phil Foden. Bom corte. Leu bem o lance. Esse é Rafinha. Danilo. está com o Walker. 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 Opa. A participação dele até agora. Não está buscando empatar a partida. Tem que se movimentar mais. Dá mais opção para receber essa bola. Danilo. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Alexandro. Zine Júnior. Está com ela. Marquinhos. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal. Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Usa o corpo como se fosse escudo. Termina a primeira etapa. Intervalo no Lusayu Mistérium. Recomeça o jogo. Segunda etapa. Grande final da Copa do Mundo FIFA. Rice com ela. Retoma a marcação. Bem na bola. Carimba a zaga. Danilo. Bola enfiada para correr. Defendeu o Big Four. Impressionante o que ele fez, Vilani. Haja elasticidade. Batida curtinha por ali. Lucas Paquetá. Bem no lance. Sem rebote. Xó. Saiu. É lateral. Preciso para cortar o passe. Se. Vinícius Júnior. Paquetá. Esse é Vinícius Júnior. Testa para fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Walker. Harry Kane. Kane. Bola para o Kane. Mark Ingos perde a bola. Retoma a posse de bola. Sterling. Kane. Tá com o Walker. Bola cruzada. Domina. Marcação em cima. Gol. Olha o replay. Como essa bola foi bem levantada na área. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Chegamos à marca de 15 minutos. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Lá vem a bola na área. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Neymar. Danilo. Bola cruzada. Corta. Mas não tira. Tem perigo ainda. Danilo com a bola. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Não deu ataque. Eles perderam a bola. E Charleston. E Charleston. Lança por cima. Lança perigoso. Esse é a Charleston. Salva a defesa. Caio. E essa é para comemorar como gol. Vilani salvou o time. Luque Shaw. Toca uma bola. Sem pressa. Procurando a hora certa de espetar. Para fazer. No travessão. Está em jogo. Corta a defesa. Foi bem. Estava ligado. Bola na trave como essa. É sempre um balde de água fria. Vilani dá aquela sensação de que é indefensável. E aí para no poste. Marquinhos. Vini Júnior está com ela. E o time vai descendo. Lançamento pelo alto. Perigoso. Perdeu. Perto demais. Eles quase ampliam o placar. Walker. Phillips. A gente se aproxima do final do jogo. Atuação de gala do Brasil até aqui, Caio. Foram claramente superiores na partida, Vilani. E a vantagem de dois gols reflete bem nisso. Agora é isso. Alisson fecha o gol. O Brasil perde a bola. O Brasil perde a bola, erra o passe. Danilo. Aí o Lucas Paquetá. E Charleston. E Charleston. Vinícius Júnior. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam dez minutos para acabar o jogo. Sterling. Bom corte. Bom corte. A jogada era boa. Harry Kane. Passe para o Foden. Não passa da defesa. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Chega Alexandro e corta. Vai bem no lance. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Bateu. Por cima. Na área. Stones. Vem esse canteio por aí. Bateu curtinho. Não manda na área. Novo escanteio. Atenção. Escanteio na área. Defende Alisson. Tira a bola. E sem falta. Sterling. Olha o Sterling. Casemiro é acionado. Danilo com a bola. Para o Richardson. Neymar. Olha o gol. Desarmou. Para acabar com o sufoco. A placa indica mais dois minutos. Levantou. Boa visão do jogo. Por cima do gol. Na batidinha colocada. Especialada. A bola. Sao. Pelo. Pelozbo. toto. Então. O campeão do mundo sai em fim com o campeão mundial, o Kaioma. Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA no Qatar, amigo. E não tem como se conter, Guga. Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo para comemorar. O mundo é deles. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo, da comissão técnica, pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Kaioma. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado, para vibrar um dia para a eternidade.